Ela diz que foi um caso muito sério Mas eu só sei que há algo nisso e é normal Deu um tempo olhar-me e sorrir o começo Mas agora tudo por Deus é o brilho Na minha vida sou o braço que oculteu O sonho livre uma mentira sem igual Linda, linda esta balada eu te dou Linda, linda esta balada eu te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão, algum caminho A minha vida sou o braço como o teu A um sonho livre uma aventura sem igual Linda, linda esta balada eu te dou Linda, linda esta balada eu te dou Quis escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás para nos ver Quando ouviu uma voz cantando O baixinho, um paixinho Linda, linda esta balada eu te dou A minha vida sou o braço como o teu A um sonho livre uma mentira sem igual A minha vida sou o braço como o teu A um sonho livre uma mentira sem igual Linda, linda esta balada eu te dou Linda, linda esta balada eu te dou Tão bom